As obras de construção e instalação das torres de elevação na passarela que liga o hospital Menandro de Faria ao ponto da Tem de Tudo se iniciaram no mês de fevereiro e tinham prazo de finalização no mês de maio. Quatro meses após o prazo inicial, as obras não estão concluídas. É elas que custaram mais de 1 milhão e 200 mil aos cofres públicos. Por questões de segurança, tapumes metálicos foram instalados no entorno da obra que fica próximo ao ponto de ônibus, diminuindo o espaço de espera e ocupando o passeio, fazendo com que pedestres disputem espaço com carros, ônibus e topiques. Hoje está moando todo mundo aí, que fica debaixo do ponto, todo mundo fica assim moando debaixo desse ponto. Piorou, piorou. Eu acho que não está resolvendo, não resolveu nada aí. De imediato, afetou a desvoltura do pessoal, porque limitou o espaço físico, mas como toda obra tem um futuro na frente de melhoria, eu creio que vai melhorar depois que tirar esse tatame aqui do fundo. Mas eu creio que agora realmente está afetando um pouco, por causa do espaço que ficou um pouco limitado aqui para o pessoal. O atraso da obra e falta de transparência é o que tem incomodado os munícipes, que não sabem o motivo da demora e onde está o dinheiro investido. Eu acho que uma obra dessa aqui, que já era para sair há muito tempo, não deve estar parada assim. A gente tem que recorrer mesmo, a gente tem que mostrar. Nós merecemos isso aqui entregue, entendeu? E eu acho que realmente deveria ter uma importância maior, né? Eles devem dar uma importância maior ao cidadão, uma justificativa, eles devem mostrar alguma coisa. A gente precisa saber o que está acontecendo, para onde está indo esse dinheiro, para onde está indo esse recurso. Para fazer uma denúncia para a nossa equipe é bem fácil, basta entrar em contato pelo WhatsApp, pelo número 992301642.